Olá pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Como vocês viram na descrição do vídeo, hoje são dicas e ideias para organizar e decorar a sua cozinha gastando bem pouquinho. O item principal hoje aí nesse dia é madeira, reaproveitando madeira que geralmente eu encontro jogada pela rua, porta de guarda-roupa, tábuas de pina, enfim, a madeira que você tiver aí na sua casa. Bora lá então conferir o passo a passo de hoje, bora lá! Pessoal, então na primeira dica eu vou estar reaproveitando essas garrafas aqui, são garrafas de suco de uva para poder fazer o porta azeite e o porta óleos. Aí para identificar o óleo e o azeite eu peguei o papel compact na cor preta, cortei essas etiquetas aqui pequenininhas na verdade eu cortei alguns quadradinhos e tirei então as pontinhas para ficar assim, parecendo etiqueta. Aí para escrever nelas eu vou usar essa caneta permanente aqui, que é uma caneta corretiva e se caso eu precisar lavar a garrafa ela não solta e o contact também não solta da garrafa. Eu sei porque eu já tenho várias etiquetas em casa aqui nos potes, eu lavo os potes e não solta. Aí para colocar os temperos eu tenho esses potinhos aqui, que são potinhos de creme de chocolate, tipo creme de avelã, que vende tipo Nutella, tá? Você encontra aí nos mercados, eu vou estar aproveitando ele. Aqui nessa garrafa eu vou colocar esses biquinhos aqui ó, são bicos dosador de rolha. Eu paguei 3 reais em cada e eu comprei na loja FIFO, que fica aqui no centro do tabuão. É bem básico para fazer. Nesses potinhos aqui eu não vou pintar, não vou fazer nada, só vou colocar o conteúdo que eu quero aqui dentro. Vou colocar alho, tempero, colorau, sal, essas coisas assim. E eu vou deixar assim, eu não quero colocar as etiquetinhas de identificação, porque aqui em casa que cozinha sou eu, meu marido, e a gente já conhece bem o que tem aqui dentro. Só para identificar o óleo e o azeite, aí eu vou colocar a etiqueta, ok? Os potinhos e as garrafas já estão limpos e higienizados. Eu só vou acrescentar o líquido. Pessoal, eu sei que muita gente vai falar que o azeite tem que conservar em garrafas escuras. Só que aqui em casa a gente cozinha com o azeite, tudo. Uma fritura ou outra que a gente usa óleo, tanto que um litro desse de óleo aqui em casa dá 2, 3 meses, porque a gente só usa o azeite, então acaba muito rápido. Por isso que eu vou colocar na vasilha transparente. Bom, pessoal, olha só. Então eu tenho aqui o azeite na garrafinha, o óleo. Aí aqui nesses potinhos eu coloquei aqueles caldos que nós, esse é de frango, darisco. Aqui eu tenho alho triturado, tenho sal e aqui um colorau. Agora, pessoal, pra mim guardar essas coisas aqui, eu vou fazer pra você, mostrar pra vocês como eu vou fazer uma bandejinha de madeira pra mim colocar essas coisas em cima e ficar bem bonitinho na minha cozinha. Vamos então agora pra próxima dica. Então, pessoal, nossa próxima ideia, eu tô usando esse pedacinho de madeira aqui, que eu já tenho ele em casa. Ele tá medindo 10 centímetros por 30 centímetros. Se você não tiver um pedacinho de madeira assim, tiver uma tábua de carne que você não usa mais, dá pra você fazer também que fica muito legal. Aí eu vou usar essa madeira. tinta pra artesanato, é uma tinta fosca da Acrilex, essa é na cor rosa. Fita crepe, um pincel. E aqui eu tenho esses feltros protetores, geralmente a gente usa em móveis. Aí eu vou usar pra fazer o pezinho, pra não riscar a pia, não riscar a bancada, quando eu precisar mudar de lugar. A minha tábua aqui, ela já tá lixada, já tá higienizada, limpinha, pronta então pra fazer a aplicação da tinta. Com essa fita crepe aqui, eu vou delimitar o que eu quero pintar. Bom pessoal, agora que a tábua já tá pintada, já tá bem sequinha, eu esqueci de falar pra vocês, mas é muito importante fazer a aplicação do verniz. Pode ser o verniz spray, pode ser o verniz geral de uso com pincel, tá? Porque o que acontece? Essa peça aqui, a gente vai utilizar ela na cozinha. Provavelmente ela vai sujar e a gente vai precisar higienizar. Então, eu vou fazer assim, eu vou aplicar uma demão do verniz, vou aguardar a secagem conforme as instruções da embalagem, aplico uma segunda demão, também aguarda a secagem, e vou aplicar a terceira demão do verniz, pra ela ficar bem permealizada, e quando eu precisar limpar, higienizar, não vou ter problema com essa peça aqui. Então, vou fazer agora a aplicação do verniz. Bom pessoal, agora que o verniz já tá seco, vou fazer então a aplicação do feltro embaixo da madeira. Próximo dia. Bom pessoal, agora a nossa terceira e última dica vai ser um porta-panelas, reaproveitando também pedaços de madeira. Eu desenhei esse molde aqui, recortei, transferi pra madeira, depois cortei. Vou mostrar agora pra vocês como eu fiz isso. Vocês viram pessoal, depois então que eu cortei, foi lixada, higienizada. Ela tá prontinha aqui então pra gente trabalhar nela. Vou fazer a mesma coisa da tábua, vou fazer um desenho utilizando a fita crepe e a cola pra artesanato. Pra finalizar, vou fazer então a aplicação do verniz geral, esse é em spray, tá? Passar também em três demão. Bom pessoal, olha só, já tá seca a tinta. Vou tirar então a fita. Agora que eu tirei a fita, vou fazer então a aplicação do verniz e aguardar secar. Na hora que estiver seco, já mostro pra vocês no lugar. Pessoal, vocês gostaram dessa ideia de hoje? Espero que sim. Caso você tenha gostado, curte bastante, compartilhe com seus amigos aí nas redes sociais. Não é inscrito no meu canal? Se inscreve aqui abaixo pra receber de primeira mão toda vez que eu postar vídeo aqui pra vocês. Um grande beijo e até a minha próxima dica.